Desabafando então rala Todo dia eu tô chorando na sala Todo dia minha mãe me fala Essas drogas lá que iam me matar Tô desabafando então rala Todo dia eu tô chorando na sala Minha mãe falando que eu sou merda Essas drogas lá que iam me matar Quero ouvir, tô mais nem aí Quando eu tentei me matar Só não fui porque o medo tá do lado Me senti tão bem com subida E uma navalha vai cortar Eu quero matar Tô desabafando então rala Todo dia eu tô chorando na sala Todo dia minha mãe me fala Essas drogas lá que iam me matar Tô desabafando então rala Todo dia eu tô chorando na sala Minha mãe falando que eu sou merda Essa droga que iam me matar Pode tentar me matar Sabe que eu já tô morto Essa porra me matar Só me mano me sinto descoberta Toda essa porra que eu faço Não tá fazendo a pena E você logo fala Que quer tentar me matar Tô fazendo essa porra durar Essas pessoas quer tentar me matar Sabe mano, me fala Esculpa E você logoça E você logo fala ELLA